Olá pessoal, tudo bem? Bom gente, eu vou mostrar pra vocês a decoração aqui de Natal da cidade de Sobradinho, Bahia eu ainda não tinha mostrado pra vocês mas vamos lá mostrar um pouco pra vocês coisinha bonita né gente lindo mesmo pessoal, que bonito aí pessoal olha o papel que eu vou mostrar pra vocês aí olha pessoal como tá bonito olha aí, tem que sair não, 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 não não, não, não não, não, não não O que é isso? Não vai ficar mais de nada. Olha o que vai fazer. Ai meu céu. Obrigada. Vai no meio. Eu sou de um peixe. É uma máquina aqui. Olha, deixa eu pegar de longe então. Papai não, está idêntico. Olha aqui. Bate na porta. Que presente. Que você quer de presente. Um abraço a todos aí pessoal. E essa aqui é a decoração de Natal da cidade de Sobradinho, Bahia. Um abraço a todos aí. Espero que vocês gostem e até o próximo gente. Tchau, tchau e valeu.